Aqui, só pra eu poder já entrar no... como é que fala? Como que eu faço pra tirar essa tela preta do lado? Ah, peraí. Eu vou iniciar uma aqui só... Configurações avançadas Configurações de compartilhamento de áudio Recebi mensagem aos espectadores e comentários dos espectadores Será que é isso? Calma aí, deixa eu ver Ah, tirei, 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 conseguiu Consegui É só tirar o negócio de comentários Tá Pronto, consegui Pra tu lembrar onde é que ficava Bora Boraço Pronto, a gente vai estar aqui Vencido Aham Ah é? Só que ele deve estar jogando Warframe, né? Não Tô jogando Fortnite Não, não tô jogando com o Atarata não O Atarata faltava 35 vivos Ah Então, o Alex Pest 4 buga O Uriota entrou no grupo Quem? Uriota Ah Ah Tá Esse cara só entrou Falta 4 minutos aqui pra tu ir baixar Isso aqui não Ah, ele saiu Saiu Ninguém tá falando em japonês? O que vai fazer aqui? Bora 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 Bora, Diego Bora Bora, eu tô esperando o que vai estar, mano Ah, e depende É quem só dá camperano, né? Sobrevivendo camperano Nunca se fala disso de uma pessoa, mas A pessoa sempre campera Só um profissional com vida infinita, quer dizer, um hacker da vida, né? Com vida infinita, essas coisas, tudo Que... Não campera, mano É tudo campera Eu não campero Não, né? Matar de sniper é o quê? Nem não é camperar Não, é mesmo assim É tipo a mesma coisa Vários velhos usam a mesma palavra Eu matei três caras na sniper sem ficar camperando Tava correndo Mirei e atirei Ah, tá Aí sim, né? Tipo Ficar paradinho no canto Mirar com a sniper E matar o cara Matei três assim, Fernando Tá cagada mesmo assim? Mirei, claro Eu mirei? Já cozinhei na cabecinha dele Eu pfff Aí eu pfff Bruno, o maior desafio que... Você fala que é bom dinar O maior desafio que eu tenho pra ti Matar um cara sem mirar Ha, no scope É No scope Aí tem que ser muito pro É, no GTA ainda vai a cagadinha, né? Aqui no... Ah, certo Só é difícil a gente pegar a munição quando você abre, né? As vezes, nem sempre Dá pra eu ver o subjaneo Ok, ainda vai a cagadinha da noite ah 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 e vai estragar o microfone Ehehehe É ué, é o céu duro? Fala, você acha onde fica o microfone, pô? Você acha onde fica o microfone? É que ele não tá ligado com o microfone Ué, o Twitch, você já baixou a minha feira Vendendo o aplicativo, tá? Vai, Twitchzinha chata Vai demorar, Diego, a gente vai jogar uma batida Pode jogar, proviso vai demorar um pouco Eu tô gerenciado e expulsado do grupo Não, 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 não O que é isso? Seguir para um dispositivo móvel ou computador no site Insira o código de seis vídeos para entrar em sua conta Tá, onde é que aparece esse vídeo? Não, faz um negócio, faz um Eu tenho um jeito mais fácil Vai em transmitir vídeo E vai lá no Twitch Transmitir partida e aí vai tá YouTube, Twitch Aí você escolhe o Twitch Aí vai tá mais fácil Aí vai ter que coisar com o iPhone Aí vai aparecer aí você coloca o coisa lá Aí você consegue Eu não deu para entender nada Eu não falei para você entender Eu falei só para falar mesmo Tempo desperdiçado com sucesso Tempo desperdiçado com sucesso Tempo desperdiçado com sucesso No Twitch Tempo desperdiçado com sucesso Tempo desperdiçado com sucesso Ah, no site Ah, no site Com sucesso Que merda Então eu já coloquei para ligar hoje eu quero entrar na tweet não quero entrar no novinha eu quero te ver contente e aí o viado vini está um mas você tá você tá onde velho e tacar e velho caramba ele tá lá em cima ele tá lá em cima eu vi ele caramba mas ele ele é muito burro ele abriu para que ela lá em cima e eu vi ele só que não dá para saber e é onde boa 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 aqui também a minigun se eu achar é poção da pequenininha minha vida ninguém disse aqui não hein eu acho boa eu vou ter que largar alguma coisa vou ter que beber ae fica 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 com ela está aqui dentro da casa poção fica com ela para mim cuidar bem dela boa 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 sempre bom bom é bom que quem o gostei o o o o o o o Tem que saber usar ela. Ah, você fala agora que você achou pequena? Merda. Deixa pra lá. Ah, tem uma grandona, então me dá. Deixa pra lá. Tem uma minigun épica. Não. Não é a máquina. Mano, é épica! É épica! Mas tá... Agora tá épica. Tem item épico. Calma, calma. Deixa ela virar. Deixa ela virar. Vixe! Cadê? Cadê? Ah, pior! Calma aí, calma. Vamos ver, vamos ver. Pula, pula. Ah... É... Calma, ou... Isso. Só uma pula, pula, você consegue? Então pega ele. Não, não, não. Pega, pula, pula, então. Ou ele. Qual que você prefere? Pula ou arma? Boa. Eu vou quebrar ela. Pra ninguém mais pegar. Pega. Ah, então é melhor não. Deixa, deixa, deixa pra lá. Não dá pra quebrar ela. Ah, quando eu bato ela vira, ó. Ó, tremeu. Ah... Ela é boa. Calma, calma. É isso aqui. Tem que ter ver aqui, velho. Que trope, velho. Opa, a gente vai pra... É mil, é mil. Foi, pega o... Suculo lá, peguei. E você que é amigão? Chega com amigão. Tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima. Vai lá, Fer. Lá em cima, lá em cima. Tem uma pingaia tática azul aqui. Pega verde. Você tem, você tem verde. Pronto. 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 Eu tenho kit médico, dois. Pronto. Calma aí, bora pro canto. Bora entender, tem 10 mil seguidores na Twitch, mas não tem nada de ruído. Não. Não é break for. Fior vem pra cá, vem, vem, vem. Você já pegou espinalha do tático verde? Ou não vai pegar? Vem pra cá então. Vem pra cá. Eita palma, coisa errada. Ative o seu device. Merda. Tem que ser arcoórdico. Bora, bora, bora. E, zero, o. Assim. Tá perto. Então deixa ele longe. Ativa. Ativado, com sucesso. Pronto. Você viu? Nossa, pelo site é muito mais fácil, velho. É por aí que eu vi isso. Inclusive eu já assinei a Twitch Prime. Que? Já tá assinado a Twitch Prime. Como não? Você tem que ter mais ou menos... Não, você não assinou ainda. Prime, não tá assinado. Você tem que ter pelo menos 200 pessoas que assistem o seu vídeo. Tipo... Não pode ser só 200. Tipo, tem que ser 200 e tem que ficar 200. Sempre assistindo seus vídeos. Não. Eu? Então deixa ele aí. Não precisa do suco. Não, então. Não, não. Mira como, né? Tô tremendo. Não. Tô tremendo normal, Fernando. Tô tremendo normal, Fernando. Pareceu que ia entrar em manutenção de novo. Como assim, velho? Que maluco? Tô tremendo um monte de construção aqui, velho. Parece que ia entrar. Caraca, eu vim com um no Fortnite e você não quer dar, velho. Iniciar a sessão não tá dando. Tem que começar mais transmissão, pelo menos? Talvez. Transmissão de partida, Twitch. Eu tô fazendo live. Eu tô fazendo live. Não tô, Diego. Oi? Eu tô fazendo live. Não tô. Tá. Não, 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 não. Bora ficar ali em cima daquela montanha. No momento, os servidores do grupo estão... Não, aí não é uma montanha. Sei lá, apareceu alguma coisa ali, mano. Eu vou ficar aqui. Não, aqui ó. Eu vou ficar aqui. Na minha última. No meio que eu vou fazer. Não, não, não. Ah. É só saber. Entra. Ah. Não, não. só o vídeo do tritinho clara nenhum tem uma conta do tritinho incluía ao fortnite como é que eu pego lá no clube agora como vincular a conta como assim dia eu quero vincular conta do tritinho meu forte na essa cantada antes que teria aí dentro do tritinho clara nenhuma e não tá dando para iniciar a sessão é você não é você tem alguém aqui ver aí ó o que a gente matou ferro eu falei que era melhor fazendo construção tinha nada a gente começou a fazer bons anos vira gente tá roberto e aí e aí o cara ensina como coisa que eu quero coisa e aí 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 O que aconteceu aí que não tá aceitando membro, mano? O que? Eles estão numa partida. Você já está entrando neste grupo. Ué? Mas não tava? Não entendi. Ué, que bugado, mano. O que? Tá uma briga. Uma briga na minha sala. Todo mundo quer fazer da in, sei lá o que, HQ, in, show que... Coitado. Na minha sala todo mundo quer fazer da in, todo mundo quer fazer da in. Todo mundo quer fazer da in. Então hoje eu não entendo. Qual que é graça você se treme, mano? Não, não é graça. Se esse aqui... Só por isso que o povo fica feito retardado, querendo se tornar isso? Se esse aqui é a coisa mais importante possível. Se fosse no Brasil, quero ver quem queria ter ousado de levantar a mão. Tem, tem bastante. No Brasil, na minha sala, as meninas que faziam. Nossa, mano. Pra você perguntar alguma coisa no Brasil lá, ninguém falava nada. Na hora do recreio, era um barulho. Pra você perguntar alguma coisa, aquele silêncio. Como se eu tivesse ninguém na sala. Mano, vou mudar de trajeto. Vou ser ousado. Como assim, mano? Vou nessa casa aqui. Oh, você está fechando a gente, velho. Feedback, privacidade, público. Tem uma. Uma pequenininha. Ah, o que que troca o negócio do... O que é código de conduta, velho? É isso. Tem gente aqui, ferrou. Ferrou, Fer. Mas eu tô aqui. Você tá aqui? Ah, então é você quebrando. Você tá quebrando? Ah, bom. Se você tá sozinho aqui, alguém tava quebrando. Sim, ó. Tá bom. Estou aqui. Com que o Fortnite vai entender? Minigun. Pega o Minigun aqui, Fer. Paz de batalha. Fórum, assistência, produtos. 15 games. Tá. Aqui em cima. Eu vou largar o coisa também. Vou largar a bolsão e o Minigun. Tá aqui em cima. Ih, o Gustavo vai pegar. Pegou. Tá ali o Gustavo. Tá ali o Gustavo. Tá ali o Gustavo. Devido aos controles parentais. Beleza. Que lava. Tampocins daqui no Brasil em cima. Tá Control better. Cuidado automaticamente sobre esses dados que kennen conversam e vão atirar um telefone mais. calma aí chama o gustavo fala assim gustavo pula gustavo pula não não tá não bora voltar lá para o nosso lugar o que é isso mano para carolina joel que a tá esse aqui é os criadores ata é os créditos do mundo nego to fuçando aqui no negócio parece igual de algum modo de conseguir colocar minha conta não quer dar e alguém já passou aqui cheio já tá onde 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 não tá pulando então o drop tá perto tá perto onde a nossa putz tá ali mano eita quem foi atira lá de novo então o que que arma que você tem eita vai cair vai cair caiu não é você não é você ver são os caras que estão tirando nele então o filme não começa a diminuir foram eles que de coisas eram se atira ele só diminuiu quando você tirou ele não fura assim ferrou já vão pegar era os caras e aí e aí e aí e aí custavo morreu por aqui velho e você morreu por aqui e aí Tu é louco, tio Vocês estavam indo atrás ainda, velho Vocês estavam indo atrás ainda Vamos ver até onde eu vou Eu vou ficar só escondido Agora eu vou comparar, velho Tô sozinho Que isso Eita, pomba É teleguiado Eita, pomba Os caras vão andar de frente com os outros agora Coloquei os dois times em briga Na nome da cama, né Sai da mensagem Que mensagem? Que mensagem? A do global? Não sai Que mensagem? Não, eu sei Eu sei isso E o que isso? Você vai entrar, Diego? Boa Eu te convido então Eu te convido então O que é isso? Bem chato, viu? Está pronto! Eu acho que o Fernando não estava pronto não. Não, não, eu amo, não. Não, não, eu amo. 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 Eu gostava de entrar na pari. Não, eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Logo do início, não avisou. Ah, eu marquei. Não estava marcado para mim? Eu marquei quando estava lá. E quando o ônibus estava cortando. Eu amo. Não tem ninguém aqui. Eu amo. Nossa, mano, não sei porque o microfone veio tão errado a voz dele. Que não ouvi bubo. Vou ver de conta. O que é o padrinho, Joffer? A categoria. Onde que isso aqui tem ponte, mano? Tem ponte nesse negócio. Só fechou lanche pra caramba. Não, por quê? Por quê? Que cor? Cadê o Sniper? Deixa eu ver qual é. Deixa eu ver qual é. Carma. Espingarda. Azul. Não. É da boa ainda, velho. Caramba, quem é que achou esse Sniper? Dá pra matar muito nego que eu sou bosta, velho. Já é o melhor. Depois eu continuo dando isso aqui, porque... Acharam o melhor Sniper. Vocês já passaram por aqui, Fer? Ah, bom. É que não tava coisa ali. Tem uma pistola aqui, você quer? Pistola com supressor. Épica. Opa! Olha! Eita, o cara se jogou. Beleza, eu ia destruir aquela ponte pro cara cair, mas o cara se jogou sozinho. Ah, aquela ponte lá? Que louco! É uma ponte mó de ventana. Eu ia destruir, só que o cara se jogou. Mano, agora que eu parei em notar esquadrão, mano, que eu tô vindo pra cá sozinho. Nossa, mano, essa eu acho que foi a maior nubada que eu já fiz, mano. Andar com um time, Diego. Um time. Mano, eu esqueci que eu tava em time, velho. Eu tava vindo pra aquela... Daquinha ali, cozinho. Peraí, Diego. Tô atrás de você, eu vou... Opa, entretanto, é meu de um nego aqui. Eu sei que a gente tem... Ah, a gente tá bem do lado até. Dá pra chegar tranquilo. Uma chota, né? Tava sem. Não vai matar ninguém, porque não tem ninguém lá. O cara que... Eu ia destruir esse cara que se jogou. Tomeu. O cara que queria viver. Eu tô quebrando aqui. Não sei se tem alguém não. O pombal aqui. Ah, não é a melhor coisa que eu já peguei, mas foi uma melhorada da minha. Só funciona pra ouvir a gente, mas pra falar, não. Não tem o microfone também? Tem, mas não funciona no PS4. Será que tem que ser da Sony? Tem que ser da Sony ou alguma coisa assim. Olha, eu acho que... Como atualizou o PS4, pode ser que funcione pra falar. Mas eu não sei se vai funcionar. Literalmente. Será que tem baú aqui? Valeu, Bruno. Não deixou nem eu ver se tinha baú. Não tinha. Acho que não pegaram o baú dali ainda, não. O Sony construiu e morreu lá, ó. Tem loot lá. Nunca ninguém pega o baú dali. Ó o nego ali, ó. Ó o nego vindo aqui, mano. Aonde? Aonde? Aqui, aqui. 300 e... 300. 296, quer dizer. Eles tão vindo pra cá. Eles tão indo em direção do depósito. Bele, bele, bele. Eu não tô vendo. Calma aí. Eu vou... Vou mirar com a Sniper. Sniper. Cadê o Diego? Ali, ali. Achei, achei. Os caras estão em cima do depósito. Posso atirar? Você que sabe. Putz, mano. Ele correu, velho. Mano. Se ele ficar assim... Correu um pouquinho aqui pra trás, mano. Claro que tem um dentro, né? Já avisei. Tem um dentro. Tem dois em cima. Eita, cuidado. Gustavo, Gustavo. Outra ponte gigante ou é a mesma? Acho que é a mesma, né? Ó a bruneta. Nossa. Tirei todo o escudo dele. Tirei todo o escudo dele. Tirei todo o escudo dele. Ai, tem atrás, atrás, atrás. Cadê, cadê, cadê? Aqui, onde eu tô, Diego? Ah, lá longe. Ó o cara já viu a gente, já viu a gente, já viu a gente. A gente tem que ir em direção em torres tortas, mano. Beleza, beleza. Mano, a gente vai ter que correr, velho. Com certeza. Bora correr pra cá, ó. Aqui não tem gente. Bora pra cá, ó. Bora correr pra cá. Corre, 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 corre. Socorre. Não sei porque, mas eu só acho que esse cara não tinha sniper, mano. Pra não ter mirado. Opa. Ali construindo, não tá vendo nós. Corre. Ah, morreu. Morreu esse, mano. Eu vi. Morreu em cima do depósito. Os outros que davam atirando na gente por trás, mataram ele. Beleza, beleza. Pelo menos isso. Beleza, eles tão lutando entre eles ali agora. Deixa quieto, deixa quieto. Cadê o Gustavo? Mano, eu quero pegar esse bagulho, velho. Ah, né, hein, mano. Por que o Fer tem que ir na minha frente? Ô, mano, é melhor você correr, velho. Eu acho melhor você correr. Pera aí. Ali, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Sozinho, sozinho. Tira, 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 tira. Ele tá só? Só. Ah, eu não. Eu acho que não. Ah, não. Não tá só, não. Ferro, cair. Ele é bom, ele tem saiba. Não, ele tem saiba, não. Tem escopeta. Escopeta. Fer, 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 cuidado. Fer, Fer, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ele tá indo pra cima. Não vai nem, não. Os outros caras, os outros caras, os outros caras. Ah, nem. É os outros caras, mano. Tinha que ter continuado correndo. Que bom eu comer essa outra, né? Hello. Olá. Oi. Mesmo se a gente começasse a correr, o coelhinho tava na nossa frente, tipo, a gente ia dar de cara com eles. É, mas que o coelhinho lá do depósito tava lá em cima ainda. Conseguir, não sei que louco. Não sei por que motivo ele tava conseguindo. Não. Não. Ele ia que fosse só um cara. Exeter o código. O que é XBL, mano? Ah, Xbox Live, já tá. Não. Conta. Deixa eu ver onde é que vai passar. Ah, eu vou cair pra cá. Ah, mano. Sem segurança. Vendedor da loja. Vendedor da código. Informações pessoais. Nome. Informações da conta. Brasil. Sei lá o que, sei lá o que. Se a gente tiver, se a gente tiver livre, dá pra ir pro todos os cantos ali. Se a gente tiver livre, dá pra ir pro todos os cantos ali. Nessas casinhas aqui. Quanto no depósito. Depósito, não. Cruzamento. Casa. Depósito. Não. Tem um cara aqui. Ah, caiu em espadeira. Óbvio, não caiu embaixo. Caiu embaixo. Mano, quanto cara caindo no mesmo canto, velho. Ah, caiu em espadeira. Merro, ferro, ferro. Morri, morri, morri. É aqui, aqui, ferro, ferro, aqui ó. Como você morreu? Pro cara que tá embaixo? Não, eu não morri. A minha arma que eu tava não tinha bala. Tinha um pouquinho aí, ó. Firei nele e não morreu. Escopeta, pelo menos isso. Eu tenho duas escopetas, mano. Não sei, tá, foi. Onde que eu era? Tá. P***. Tem que ver isso. Tão. Onde o Diego está, velho? Eu estou numa casa aqui. Ele marcou o ar, foi pra lá. Eu não desliguei a droga. Eu ia fazer o quê lá se eu não ia conseguir pegar nada? Sim. tem um bom ai 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 o cara sabe de matar tem uma vez Já é a vez da frente que eu não sei. Ela bugou, mano. Ficou na assadura. Matei um deles, sua mãe. Vai ficar sem um no time. Ficou sem um no time agora. Vai jogar em dupla, porque a gente matou dois no time deles, né? E aí, tem skin, mano. Nada. Só mesmo que você tenha uma mochila. Ah. Por que tu fiz alguma coisa de precisão? Nossa, a menina dele. Nossa, nem vi, mano. Eu vou cair numa maçal. Eu quero muito saber se a maquininha vai estar na mesma canta. No caso, é bem aqui, ó. Eu acho que vai. Sabe por quê? Por quê? Aqui, eu tinha visto o negócio azul numa partida. Só que eu achei... Ah, deve ser alguma coisa da casa, tipo... Só tá brilhando, né? Aí, depois eu vi de novo. Aí, o Fer, será que é maquininha? Ele falou, né? Ah, acho que não é. A gente foi perto. Aí, era... No mesmo lugar que eu tinha visto. É, cair aí, mano. Vou cair sozinho aqui. Que triste. Oh, não. Aqui, eu não vou a maçal. E é melhor do que aqui. Eu vou cair aí. Eu vou... Fé, avisa ele que eu tenho o meu lugar. Você é maluco, velho. Pra ir pra minha tendinha, mano. Pra ir pra minha tenda, porque eu tenho que ficar tenso o bagulho. Opa! Pesadão é minha. Opa! O que foi? Nada não. Errei. Errei o nome. O que é? Oi? Opa, escopeta já. Errei sim. Quer trocar a cabeça dona? Quer trocar a cabeça dona? Melhor arma que tem. Para de mentir. Além dela, é melhor. burro valdo, viu? O que? Ah, nem. Dessa vez, não tem pau aqui. É que eu tenho quei umas granadinhas por aqui. E aí, começou a jogar agora? Ué. Só falar que é uma arminha com a cor dourada em volta. Ah, quem precisar de M4 aí, eu tenho duas. Não, tô de boa. Tem mais car. Ah, é esse, gente. Que susto, mano. Do nada caiu o carro. Vem aqui, eles estão batendo coisa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, não tem. Não vai, não vai. Como quebrou o carro? Caramba, vocês demoram pra andar, hein, velho. A gente tem que ir junto, né? O Bruno até me fala. E depois você vai ver, o Bruno tá lá no via do varejo sozinho. Eu sou rápido. Eu não gosto de ficar... Eu já fiz tudo lá. Eu já fiz tudo lá que eu tenho que fazer. Que eu vou ficar esperando vocês lá, parado. Ah, você vai ficar esperando a gente? Esperando pra não morrer. À toa. Ah, também. Tô dando a mínima, chamando a atenção. Chamar a atenção é minha especialidade. Lá no... Onde tem os busão. Olha o esquadrão aqui, ó. Cheio. Dois coelhinhas. Parei de chamar a atenção é minha especialidade? Que... Que... O Bruno, que o seu cara sabe que... Quer dizer, se o cara viu uma moita e ele não conseguiu matar, ele vai ficar atento com todas as moitas. Esse que é o ruim de usar moita. Vai moita aqui, vai tiro. Vou lançar o ovo, mano. Sério. Tá acontecendo, a gente... Nossa esquadrão jogando de 4, não tem qual, mano. Até hoje eu ainda me pergunto, como é que a gente conseguiu ganhar duas em 3 pessoas em esquadrão? Não faço a mínima ideia como que essa façanha aconteceu. A gente teve sorte. Ah, já aconteceu. Ganhar duas seguidas. Ganhamos uma, perdemos uma, ganhamos outra. É muito sorte, minha amiga. Hum. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já sei onde tem duas maquininhas, mano. Eu sei que tem uma em uma cidadezinha. Cadê? Ou é na cidade de Tomate, ou é na via do varejo. Tem uma na prisão. Eu vou me aventurar um pouco. Eu vou me aventurar um pouco. Vou morrer, vou. Não vou sobreviver, não vou. Pode quebrar, né? O problema vai ser melhor. É que você não joga GTA, se jogar GTA, você ia apertar muito mais o X-Men. Vou fazer um simples glitchzinho, mano, de poder voar. Ó, tem um cara vindo aqui. Oxe, o cara sumiu? Ah, nem. Onde que esse cara tirou essa arma, mano? Quê? Mano, não entendo de que essas pessoas spawnam, véi. Spawnam não. Ela lhe spawna porque ela não caiu. Ela caiu, você só não viu ela. Não vi, eu caí junto com um trião de pessoas, todo mundo fugiu, sumiu. Já tá bravo, Diego? Caramba! Não existe essa pessoa cair mais rápido que uma ou outra. Tem sim? Só tem técnica pra cair. Caramba! Técnico, caramba! É a mesma coisa que eu faço que ela faz, não adianta. Mas você não tem item, você não tem item. Não vai adiantar. Que que tem aí, Fer? Nossa, comum. Grande bosta. Grande bosta. Mas deve ser sem madeira, eu acho. Pior, né? Comum. Olha, é só sem. Nossa, M4 é sem metal, mano. E o Fer não falou a mais forte, né? Ele falou que a amarela é mais forte. Que? Não é, ué. Que que você disse? Tem poção aqui. Alguém quer? Ah, o problema tava do Gustavo, tava vendo a poção errado. Que louco! Tinha poção no chão, né? Aí eu joguei uma poção mó longe. Ela vai aonde que tava a poção. Ela vai com a família dela. Não dá pra você quebrar a maquininha pra alguém pegar o... Nossa, ficou mó negócio colorido na tela. Tá fazendo erro na maquininha. Olha, aparece um objeto aí, ó. De você quebrando. Uma ceninha ali, ó. Ali, ó. Quebrando. Onde? Ali, ó. No canto, ali em cima. Uma telinha mostrando quebrando. Ah, pior. Para, Fer. Para um pouco, Fer. Aqui, ó. Aí, ficou um tanto de tempo, ó. Coisando ali. As coisas. Uma dorinha. Gostei essa maquininha. Ficou interessante. OP. Sim. Ah, nossa. Então, não era no lugar que eu fico. Pelo visto, não. Porque antes não tava aí. Uhum. Fer, eu já tô indo. Bom, mas eu sei que aonde spawnava antigamente, as maquininhas antigas. Eu sei que vai ter nesses lugares. A maquininha vai spawnar. Não vai ser tipo ali, é. Vai spawnar no meio da montanha, sabe? Não vai ser tipo isso. Pior assim. O Bruno subiu tanto que eu colocava pra tua forma lá embaixo. Pior assim. Ah, você fechou aqui. Ah, pra quê? Ué, não é melhor que a sua? Que você tá agora? Não. Aqui, ó. Era mesmo. Ah, você era azul também? Uhum. Mad boy morreu. Você acha que não tem, não, né? Se eu morri pra um cara... Façanho desse que tava lá, não tem ninguém lá, não. Mano, eu fiquei assustado, porque tipo... Eu imaginei que poderia ser o cara que caiu lá em cima comigo. Tipo, ah... Não tem arma, né? Pra abrir o baú. Aí do nada é um card shot, viu? O cara não, né? Com aquela skin de menina tenebrosa, velho. Dá mó medo daquela skin. Da cara daquela menina, velho. Não sei como que alguém usa aquela skin. Não entendo a cor dos caras, vai descascando. Tem uma espingarda aqui, Fer. Verde. É, o Bruno pega a munição e deixa a espingarda. Claro. Olha a tampa de panela aí. Agora é tudo tampa de panela. Se eu conseguir quem enche metade, já consegue nem me corte azul. Se eu conseguir quem enche metade, já consegue nem me corte azul. É, Minecraft, Battlegrounds... Que barra, que negócio de... deixa eu ver. A skin do macaco não é uma skin feita aqui pro... Como é que fala? Pro Fortnite. É uma skin do... Do jogo chamado Dungeon Hunter 5. É a skin do macaco. Eu gosto da de ultrassim alta, da ultrassim alta. Toda preta. Chama atenção? Chama. Mas... Eu gosto. Por isso que aquele dia no Lamassau tava escuro, eu já vi o cara. Porque eu não tinha visto. Eu vi na hora que brilhou. Eu tô. Bora pra vocês. Será que a cabretinha ainda tá ali, velho? Quem? Ué. Isso é meio a... 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 a lhama de cabretinha. Dei um nome pra ela. Tremeu! Tremeu! Nossa, eu fico pensando uma coisa. Será que tipo... Se a gente não pegar a lhama daquela parte que tá naquele lugar... Na outra parte, será que vai aparecer no mesmo lugar? Se não pegasse? Seria interessante isso, né? É. Porque tipo, não pegou, né? Então... Pra eu continuar no mesmo lugar. Aí tem uma basezinha ali que eu vi. Já vi, era aqui. O cara já pegou tudo. Tem uma casinha que tem no telhado. Não sei se o cara já pegou. Ô, urso! Coitadinho! É? Aquele urso que fica lá no... No outro lugar lá. Vixe! Que barulho é esse? Você ouviu, Diego? É alguém que quebrou o carro. Aham. Que foi carro. Sabe quando você bate, ele faz pi... Não, mas fez um... Como se fosse uma lâmina, velho. Tem gente onde eu tô aqui, certeza. A gente chama de idioma, mas tipo... Todo mundo chama de pinhata. Eu não entendo. Pinhata... É o que o povo chama. O pior é que não escreve em pinhata com o NH. Escreve pinhata com o N de espanhol. Que é aquele N e o tiozinho em cima. Aham. Eita. Fica pinhata. Feio, feio assim, gente. Feio. Ali, ó. Vixe, eu acho que ele... Tem um... Dois... Três... Tem três, por enquanto. Que tá um construindo, um pulou pra fora e o outro ali tá camperando. Vou correr. Falou pra vocês aí. Mano, aquela vez que fechou aí, velho, que a gente quase venceu, foi... Foi da hora, mano. Aham. Não amassou? Que a gente quase venceu aí no bosque. Ah, no bosque. Ah, tá. Opa. Só deu azar, né? Mas... Vocês aqui me viram? Que susto, é vocês. Não. Nossa. Eles estão lá pra lá, ó, velho. Lá pelo 68. Vocês vão ir pra aí. Vem pra cá, ó. Calma aí. Vem pra lá. Bora ficar aqui, velho. Melhor a gente ficar aqui, camperando. E pro meio não vai dar muito bom, não. Você já tá no meio. Bora pra lá, ó. Espera isso aí e fecha. Cuidado, na direita eles estão, não deixa eles ir. Ah... Ah... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... E fechou pra trás. Então volta pra trás. Vão, eles vão ter que vir pra cá. Não. Eles... Ah não, pior. Eles vão ter que vir já. Mano, tem 32 vivos. Já nessa save. Caramba. Caramba, 31. Não tem um. Mano... Esquadrão tá tudo vivo ainda, hein. O cara fala no que é do outro relato. Tá tremendo muito. Eita. Tão tretando, tão tretando. Treta. Treta. Ali, o cara ali, o cara ali. Aí, ó. Na ponte, na ponte. Dois na ponte. Três na ponte. Tem três na ponte. Três na ponte. Vão tretar ali, ó. Tão tretando. Não! Mano, o Fer é muito burro, velho. Pra que você foi atirar de novo, Fer? O Fer de novo foi querer atirar, mano. Eita, poma. Ó os caras ali. Tô, alô. Iô, 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 o Fer morreu. Aquela partida que a gente tinha se escondido ali no lago. Junto com a parede. A gente tinha ganhado ou a gente tinha perdido? Ganhou. A gente ganhou. Ganhou? Ganhou. Ah, é. Foi essa aí, né? Tá certo. Tô. Ó, minha touca, minha touca me coisa muito, velho. A touca denuncia. Ó lá, os caras, aqueles caras não vão entrar na save, velho? É, eles tão do lado da save, mano. Pra esse cara de campeirando é melhor do que vir direto pra save já. E pegar a cara por costa. Tem alguém aqui, ó. Tá andando. Eu sei que o Bruno tá escondidinho na moita com a touca que denuncia. Cês não tão tirando neles não, né, velho? Fica de boa. Olha, tem uma coisa aqui, mano. Ah, o loot do Fer, ué. O Fer morreu? Agora. Eu nem sabia, velho. E kill. Ah, tem uma madeira. Pior. Aí sim, a base vai ser mega gigante. Agora começou tudo morrer. Agora só tem 17. Ainda, mano. Olha o save como tá e ainda tem 17. É da bola. Nossa, que susto. Se eu chamar é pra lá. Lá naquela base, lá da frente. Ih, ele atirou. Eu vou sair de perto dele. Assim você mata o esquadrão. Assim você mata o meu coração. Tá, né? Sempre o Bruno vai pra trás. Nunca dá certo. Vai pegar a costa? Não tá pegando a costa? Sei lá o que eu tô fazendo, mano. Tô fugindo, velho. Tô fugindo. Ai, ai, ai. Tiraram inimigo sniper. Já foi em tu, mano. Esse que é o pior. Foi em tu, mano. Opa! Que que ele voando? É o cara. Ah, o cara pegou pad. Eu também tenho pad. O cara só tá pulando de pad. Aí, ó. O cara tá brincando. Ô, como que eu faço pra trocar o pad por uma coisa, mano? Ué, é só você trocar. Peguei. Vixi! Se o cara vir de pé, gente, ele morre. Aí só faz em volta, né? Na hora que o cara cair, pum. O cara nem precisa cair, na verdade, né? Você vai querer arriscar e ir de pé de até lá? Não. Não. Quase o Bruno leva dano. Construiu uma nada a ver. Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou ficar aqui. Igor, tá? Vem aqui onde eu tô. Fala pra ele. Aqui, 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 aqui. Cuidado, seu... Quase, velho. Aqui, 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 aqui. Não leva ali. Tava bem... Ah, não. Deixa... Mano, você fazer uma paredinha aí de... De tijolo, mano. Fazer uma paredinha de tijolo e ficar aí. Aí, ó. Aí, fecha em cima. Aí, GG. Coloca uma portinha. Fecha em cima. Faz uma janelinha à costa. Ai, eu fiz errado também. Nossa, fechou um pouquinho pro lado. Os caras vão ir tudo pra ali, mano. Faz a janelinha, Bruno. Faz a janelinha. Nesse mesmo lugar aí. Viados. Aqui vai fazendo o cochilo. Para ali a janelinha. Olha os misterre bereit. Agachado. Agachado. Tofito. o que eu tô vendo tipo aqui dentro desse lugar tá eita que atirou e ao e fala para ele quando der quando eu falar quando eu for aí para safe para ele vir junto e quando tem eu já vou indo velho tá louco bruno e parece um pouco e aí você já tá aqui não fica aqui fica aqui fica aqui que eu me falo para ele ficar atrás não aí não e não eles conseguem te ver e vem onde eu tô fala para a gente aqui e não não é nesse cara tretando deixa os caras tretar vem aqui eu falo para ele vir na escada fala para ele vir na escada eu o coisa ali eu não vou lá não cê é louco que treco e os caras tentar eu vocês matem mano vocês matem esses tenta pegar o drop e o bruno fica nós tem mais madeira tem mais coisa ali embaixo tá bem aí na sua frente agora tem que matar o que tá aí embaixo mano mano se for mais nada eu vou lá velho é sério e mas eu tiver tolando bruno velho coitado pior que é cadê é aqui a tira 10 uma vez tá dentro da tempestade ali ó mano você é louco nessa tempestade mais forte o cara sai lá só para pegar e aí ó só tem mais três eu quero 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 só tem um squad e aí da palma que eu só tem um esquadrão se não for duas duas não 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 quero isso e aí e olha é que ela lá estava aí embaixo você tinha que ter matado ela antes e aí só teria dois aí ó eu quero que 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 eu vou e aí e aí e aí tá bem pegada era o outro a rua que não dá para tirar a ferramenta vai ter que puxar eu podia ter como pegar aquele escudo que eu quero ali eu quero ver você Ele tava aqui, ele tava aqui Gustavo, Gustavo, atrás Mata ele, mata ele, tem outro, tem outro Vai Vai mano, só falta esse e mais um Esse e mais um Fala pra ele atirar, fala pra ele atirar nele Fala pra ele atirar nele, fala pra ele atirar nele Aí, aí, lá em cima, lá em cima Não, fala pra ele fazer base Fala pra ele fazer base Ele tinha que fazer base Ele não fez base, mano Ah, mas não tinha como não Dava fazer base O cara tava lá em cima, aquele mesmo cara que pegou a bazuca ali naquele drop Que vocês ficaram olhando só Tava, 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 ficou, pulo E não usou Eu esqueço, não tem como lembrar na hora ali, lembrar do pula-pula Claro que eu lembro Você lembrou? Lembrei que eu tinha Então, eu não Ah, eu sei que hoje Eu sou Como ele fala O doce mais doce do mundo Todo mundo vê em mim Sou de chiclete mais grudento Pelo visto Então, todo mundo te come É, não Oxe, cadê o Fernando? Vai dentro do telefone? Ainda? Ah, daqui Ele não consegue entrar na party? Ele não tem o fone? Putz, dava pra ele ganhar ali, velho Você tinha lá notado aquele cara que tava lá em cima Ele não tinha ganhado Só faltava aí Pô, o pior Tinha esquadrão que faltava Não era time Vocês viram? Aham Eu falei Duas grupos Nossa, mano Eu sei que nós Amor Amor Tem uma Tem um M4 verde aqui E uma poção Vem aqui então Vou deixar aqui no chão Um poçãozinha pequena Tá aqui no chão Tá lá no chão É onde eu sempre desço, Fer Vai fechar longe Pô, olha aí A máquina de sugo ainda tá ali Aqui, ó É, lança hora Lança ovos É, escopeta Tem... Aqui, ó Diego, tem poção Ah, você não quer Mano Eu vou pegar Esse lança ovos Ou pelo menos Uma arma aqui É 500 madeira? Não Ah, não É 300 de tijolo Vou pegar Alguma arma ali Vou pegar um 300 de madeira aqui Agora eu acho Que eu não vou Conseguir 300 de madeira Aqui, né No lançar Até você conseguiria Fácil É Mano Eu vou destruir Essa casa por inteira Eu quero madeira Só se eu for no... Só se eu for no box E se eu ganhou 50, mano? Então eu só não destruiu tudo direito E agora? É fixo... Deve ser fixo Só que às vezes não vem Tipo, tipo... Ah, pode ser Ó, eu já tô aqui, velho E lá vai o Bruno correndo Pra qualquer lado Pra qualquer lado não Sempre vou no mesmo lugar Não, qualquer lado Que eu digo Na frente de todo mundo Ó, eu já tô com 200 de madeira Só fazendo isso aqui Quebrando essa casa E falou que pegou pouca madeira É ruim que essa casa Não é de tijolos Senão eu teria pegado O ovo já Negói de ovo É errado Parece que o Fer toda hora Acho que tem alguém atirando nele Engraçado E de novo Fechou lá pro depósito Hashtag Trairagem Tofu Vamos no motel Vamos no motel Do nada Viu na cabeça Eita, já passaram por aqui Pegaram o bão daqui Já tu viei e o Bruno cantou Vamos no motel Vamos no motel Eita, vamos para o safe Quem atirou em mim? Olha, olha, olha Não tenho arma Vamos lá Vem, 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 vem Socorre, socorre, socorre é que eu quero que eu quero que ele está tentando matar com coisa o que com a picareta eu tô fugindo falou tchau por cês tô ligando pra ninguém só tem esse medo ó pior que não morreu ninguém velho mas vocês estão fazendo aí corre velho a safe e vamos no motel vamos no motel ó o motel tá lá no depósito mano tá atirando tá atirando todo mundo tá com coisa fua ainda velho vixe o gustavo é não não morra é que eu não tinha rifle mano eu não podia ajudar velho fala para o gustavo correr aqui eles estão longe e se alguém tiver kit médico ou atadura eu tô precisando eu vou de novo e sei de nada cara sei de nada tá morto então se morro legal tá morto então mano socorre fio socorre e aí e aí e aí e vamos no motel vamos no motel e aí e vai ser ficou para trás a toa ninguém tem que tiver que não tem nada e aí e aí eu tô fudido de item e aí e aí a bora pode ser os caras aqui diego ou ganha aí que não tem muito mas eles vão eles vão coisar eles vão levar mó dano no coisa Bora esperar ali atrás Dos coisos ali, ó Dos containers? Parece três containers gigantes, mano Parece mesmo Isso que é pra mim esses três negócios Os três após Só tem containers dentro Já passaram aqui, velho Ai, ai, tô atirando Você acha que eu botei alguma coisa? Ali, ó Os caras tão lá do outro lado Dois Mano, eu não tenho nada Tem dois ali, velho Aê, tem atrás, tem atrás, Diego, atrás Faz base, faz base, faz base Diego, eu, eu, eu Faz a base, ele tá ali, pro lado do caminhão Pro lado do caminhão Tá pro lado do caminhão Ele não vai vir pra cá, ele não vai vir pra cá Velho, eu tô sem nada de coisa, velho De curar, mano Tô ferrado Tô sem nada de nada, mano Eu não tenho nenhum rifle, mano Eu queria só ter um rifle Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, tá aqui Você deu o dano dele Mano, esses caras é muito chato, velho Esse caras querendo derrubar nós Quebrar, quer dizer, matar nós por inteiro Ah não, mano Ficar sem item não é bom, mano A gente tá no pior lugar dessa vez Foi o pior lugar pra mim Não tem aí baú na minha casinha É, é sorte, né Não, é mesmo assim, mano Ninguém tinha item bom Nem item de cura Nada, 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 nada Vou parar de fazer a dancinha do espanto Tá, chamando o povo Mano, até agora eu me pergunto Como é que eu sou level alto nesse jogo Não sei Não sei quanto eu sou level alto nesse jogo Nossa Vamos no motel Eita É agora É agora o que? Vamos pra lá, que pescado Vamos lá Tem a sniper vermelha E tem a sniper vermelha E tem a sniper vermelha É grossa Pergunta se é grossa Então a sniper da tática Tática é o spin-off Ah, nem, Bruno Foi Foi Peguei seu baú Não Você só foi no lugar que eu tava indo Ah Não tento Não sabia Deixa eu pegar itens por aqui É, já consegui uma arma boa, pelo menos Eu consegui Eu consegui uma arma com o espressor Eu gosto dela Já matei bastante com ela Eu não gosto Eu prefiro a arma que tem a bala da M4 Que usa a arma A bala da M4 Ah Acho fraca Eu gosto de atirar com ela Ah não, atirar é legal Ela é rapidona Aham M4 Ela é um pouco limita de atirar Ó Quem precisar de escudinho Eu tenho 4 aqui Fer Fer Adivinha o que o Diego Fer Adivinha o que o Diego Gostou mais comer Ah, vai te catar, Bruno Tofu Tofu Não pode falar, Tofu Tô com um double, double 2, já Mano, queimando que bosta, viu Ô Quem quer M4 verde Opa Eu, eu M4 verde M4 verde, quem quer Aqui, onde eu tô Eu quero, cadê Lá no segundo andar Por quanto? Por quanto? Por quanto? Vamos pro quanto Pode ser no metal, irmão Você tá com o cruzamento Eu se cata, velho Pega o metal, então Melhor lugar Não Se eles tivessem Clicar, a gente Você acha que eu teria Pegado dois baús Mano, pega metal aí Pra valer, então Mano Que eu quero César Peraí, parça Mano Pegar metal aí É fácil Só que, porém Tem que pegar certo Pegar errado Não adianta Você não vai conseguir Nem sem metal aí É, se pegar errado É mesmo É sério, mano Teve um carro Que eu tava vendo Ele não quebrou direito Ele não conseguiu Nem sem metal, mano Com tudo Amendo as casas Tem que ir que ir vendo Por cima Cadê a maquininha? O que que tá vendendo? O que que tá vendendo? Opa Tá vendendo M4? Tá vendendo M4? Eu tenho M4 Eu tenho M4 Com mira Eu já tenho Essa Eu já sei Qual que é Que você tá falando Mais de boa Que foi? Vou pegar metal aqui, mano Fera, eu te dou Eu te dou Uma com mira Se você Me der Metão Pra eu Comprar uma coisa Raro É raro Mível Miga Mb Mas a filha é muito gigante, velho Pra não se quebrar Uma quebra todas Tá no inimigo Ele vai tacar em você Me dá Metal, velho Não Onde tá? Cadê? 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 Isso aí Tô pensando que o cara Que o Fer tá falando Que tem algum Cara, mano Beleza 400 Tranquilo 400 Negócio? Uhum Você é louco Já tô com terreno Não é que eu vou dar A comida Por Fer Aí ele vai me dar Os metais Que ele conseguiu Até pra dar 400 Ah Eu tenho 285 Já deu? Ah, deu sim Deu sim Deu sim Deu sim Deu sim Uhul E tem escudo E tem escudo também Vem aqui E tem escudo também Vem aqui Achei Eu não consigo pegar Nada mais Velho A maquininha é épica Velho Por que você não falou Que é épica? Eu não consigo pegar Coisa Passa maquininha Eu quero ver o que mais tem Com mira Ah E Ah, pegar uma Sniper mesmo Ter que pegar mesmo Que? Do nada Pra que? Mano, não é com nós não Ele tá falando com o professor Eu Tá, Bruno Ah, tá Então, como que eu pego? Desbugou como? Como que eu desbugou? Como que eu desligo o controle? Segura o PS E vai no Sniper Desligar 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 E apresenta Botar Como que eu faço? Como que eu faço, Diego? Diego, como que eu faço? Como? Dispositivos São dispositivos E desligar Dispositivos Seu Ele vai desligar E você conecta De novo Mano, eu tô esperando Aquele fechar Que ainda não fechou Deixa eu ver Deixa eu ver se desbugou Ah, cadê o Alguém Alguém Coisa ali Tem no chão aí Pra ver se eu dá Coisa ali Tem no chão aí Ah não Ele já tá flutuando Ah, desbugou 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 Mano, eu sei que a gente Ficou sem proteção Nenhuma nesse lugar Só sei disso A minha vontade É um dia De cair em torres tortas E destruir tudo Destruir torres tortas Inteira, mano Hum Achei a lema Achei a lema Boa Ô, me dá Eu quero comprar o Quando Tá saindo por Pelo que? Ali, ali Ali, ali Ali em cima Ali, ó O meu solo Tá saindo por quanto? Passa O meu solo O meu solo Tá por Madeira Me dá as madeiras Eu preciso Eu quero comprar O meu solo Ali Ali, ó Diogo, ali Ali, ó Onde? Lá em cima Mano 33 Ah, Bruno Vai te ajudar Que, mole É verdade Que viadagem, mano O que? Eu não achei O meu solo Eu achei Eu não achei O meu solo Não Você já viu Maliano Que já tava aqui Então Eu achei Uma lema Ah, tá caindo Não Cadê o raio Do bagulho? Eu acho Que eu vou Pro cemitério Nossa Tiremeu muito forte Meu controle Agora, velho Será que Destrói com arma? Também não Eu tô ativando Eu tô ativando Com o expressor Tá louco Eu tô aqui No cemitério Ah, ele Não vai pro cemitério Sem saber Que vai fechar lá Mano Eu vou pro cemitério Porque eu quero Eu quero, velho Espero que fecha aqui Porque a gente tem A gente tá em Bastante pessoas Vamos ver Ah, tem gente aqui Tem gente aqui Eu venho aqui Porque eu quero Eita, eu saí Tá ali Tá sozinho Ah, nem, velho Que raio de coisa Idiota, mano Mano, pra que Que uma sorte não presta Que não atira em nada Mano, nunca mais Eu vou usar a chave Na minha vida Vai passar batido Vou deixar no chão Sempre deixei Agora eu comecei a usar Eu continuo uma bosta Eu não digo Vai ter só M4, né? Vai morrer Fer, você é pra pegar a arma Por favor, na mão? Aê Cara, você tá com a picareta na mão Vai oferecer o cara Vai levar um susto O Fer e as intenções erradas Vai agachar pra tomar um tiro Bem na cabeça Porque agachado É mais fácil Que ele vai tirar O cemitério só tem Bão escondido, mano Minigão, ué Mano, sim Tem dois squads Que tinha cinco caras Ou os caras Tão fazendo timinho Cinco caras, mano Ou eram dois squads Ou timinho Ou os caras Tão fazendo timinho Mano, quem tá Se da live Tá repetindo, velho Ou eram dois squads Ou timinho Ou os caras Tão fazendo timinho Vocês já morreram? Vocês já morreram? Vocês já morreram? Tchau, tchau, tchau. Que merda é essa aqui? Tchau, tchau. 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 sucata tem vez que a gente não piora mas a gente piora sempre então nem mexe velho então tirando só gustavo é bom te conhecer eu tô tentando em direção a vocês quem tá viva aí é o bruno eu já vou morrer é que eu não depoço não tinha ninguém tinha não não o cara não o cara não se mexeu velho e como assim o cara não se mexeu o cara não se mexeu e como assim você não sabe que é o cara não se mexeu não então eu buguei tipo o cara se mexeu mas que sentido o sentido o cara não se mexeu deixa velho vai dar o fer para piorar o bagulho ah o Gustavo tá muito longe aí vou um pouquinho mais perto ela para eu chegar morrer e o ferno ficou com a pesadona pesado olha o que ia dar para você ó deixa eu ver se dá para você onde eu faço e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CERTEZA CERTEZA Opa A maquininha tá aqui no negócio Papar americana Papar americana Papar americana Papar americana E azul É azul, não sei o que tem Alguma coisa deve ter, né Sente uma coisa Tem mais Calendar aqui Hum, não Hum, hum, hum Hum, hum Sabe a diversão do pequeno Isso aqui é perto do lamaçal, velho Me dê Opa, sniper, é isso aí que eu quero, meu Aí no resultado A partir da Jai V, o cara nem utilizou A sniper É o que faltava Não deu tempo de utilizar A sniper É, legal Inútil Não é inútil não, vira-vira Não, por mim é inútil Tipo, se a gente não perder um pouco de vida É, tipo isso Só que porém não é bom Literalmente Porque 15 segundos Se você beber esse trem Demora muito Tem um cara ali, ali Tem um cara Tem um cara ali, ali Eu acho que eu vi quebrando coisa Onde tem cara, Bruno? Não sei, eu vi quebrando Parecia um cara Não sei se foi Não, não, você tá do lado Eu tava lá na frente Ah Tem, 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 tem trem Tem, 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 tem trem Ih Ih, Gustavo morreu Esse baú aqui Aqui nessa árvore não tinha nada, mano De baú Mano, eu desci um montão de gente na prisão, velho Aham Gustavo tá fazendo a mesma coisa que o Fer A maquininha azul Eu já vi desde cima, mano A maquininha Mano, nunca se esconda Nesses tronquinhos Que fica em volta da árvore, mano É mó falso esse negócio, mano O cara dá um tiro Consegui te acertar Mano, o Fer não tá indo pra prisão, não, né? Sei lá O Fer vai morrer Tem nada Tem nada, pô Ah, o Fer tá fazendo o Gustavo Deu tempo, caramba Os caras que gostavam não mataram ele Não, não mataram Eles acharam que Tava por perto o raguquinho Ah, tá Olha Achei coisa Achei coisa o quê? É, fogueira Eu esqueci o nome por um segundo Ah, por aqui tem bolso Oh, drop Oh, drop Tá, drop Minha amore Cadê tu, ela drop Tá Tá aberto, tá aberto Achei, achei Achei Norte Norte Não é pra lá que nós tem que ir mesmo? Oi Eu sei Não, não é sempre não Não é sempre não Não, geralmente Cai na save Só que porém Ela acaba fechando As vezes Quer dizer Eita, tem um monte de gente Onde que o drop vai cair, velho Ó, a maquininha verde aqui na frente Verde? Que que tem? Que que tem? Tem Tem Espingar Tática Tem uma Use Deixa eu ver o que mais Passa Tem uma Difícil de caça O que mais? É, só isso mesmo Vou pegar essa use, mano Então eu não tenho arma de boa Eu peguei uma use aqui Que susto, mano Mas eu acho que eu Fico que eu tinha querido um penhasco, mano Viado Viado Pneu Pneu Tão me trolando Fui trolado por um pneu Esqueci que eu tava com uma sniper, velho Ai, bro Ali, tem um cara ali Vontade de atirar nele, mano Aqui, ó Tem aqui, ó Aqui, ó Não, tem cara aqui, ó Ali, ó Tá ali Eu vi ele Ali, 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 ó 347, ali, ó Tá correndo, tá correndo, tá correndo Lá na frente Eu sei Fica aqui, não É só olhar pro zero em 47, velho Não, mas muda Porque da onde que eu tô vendo Ah, olha onde vai cair o drop, mano Vai cair aqui em cima Aqui no via do varejo vai cair um drop certinho Aqui, ó Eu tô vendo a fumacinha dele Vai cair bem aqui, ó Não quero não Tá tremendo Ah, nem, mano Foi trollado por uma placa, mano Viado Nossa, mano Essa placa trola muito, velho Caramba, mano Idêntica, velho Tem isso aqui, velho Tá tremendo muito Opa Mano, pra que pular dentro, Bruno? Ele só não veio dando aqui antes Ah, eu sei que a gente tá Sei que a gente tem que ir pro safe Mano, achei que era C4, velho Ali, ali, o cara tá ali Tá ali mesmo Eu vi cheio, né Aham Eu comprei a luz lá, mano Eu precisava de mais, eu comprei Ali, o cara ali, eu, o cara ali Mano, se o cara tiver naquela base, velho Eu vou destruir a base Pô, acho que eles tão tretando, hein Eu vou dar a volta, velho Eu destruí aquela base Que tava ali em cima, mano Que eu não sei se tem alguém Ali, o cara Em cima do prédio Em cima do prédio Ah, ele desceu, eu acho Não sei Em cima da casa, né? Você viu? Lá em cima da casa, é Vi, vi, vi Eu vou ficar aqui, ó Quase sniper, velho O que é aquilo? É uma sniper épica, lendária ali, ó No chão, velho Eu vou lá Mano, é sniper? Eu faço tudo por sniper, velho M4 aqui, azul Tudo na M4, mano Pronto, peguei Peguei a M4, azul também Já Mano, eu sou rápido Quando eu é sniper, velho Eu quero saber se ali tem alguém Naquela casinha É a melhor, é a melhor sniper Não tem ninguém dele, não Olha, tô vendo que a sniper Não tem ninguém, Diego Tem ninguém lá? Só sei que tinha um cara Em cima dessa casa aqui, ó Não, aí eu sei que tinha também Não sei se ele ainda tá aqui Naquela jaula Nossa, mano Ele tá dentro dessa casa, certeza Tá dentro dessa casa Bora lá, nós quatro Nós quatro Tenta lá e acaba com ele, velho Essa daqui, ó Bora lá, bora lá Essa daqui, ó Que a gente tá indo agora Ah, M4 azul aqui, mano Também Me dá o que? Eu tô sem nada, mano Tá louco? Não? Ele tá aqui nessa, né, Bruno? Não sei Eu não tenho certeza Eu acho Olha, ele fez um buraco Será? Será que ele tá aqui mesmo, velho? Sim, mano Bora então, bora pra cima Bora pra cima Ainda bem que a save é a lenta Ó, se alguém precisar de cura E não tiver Me avisa que eu tenho Eu tenho o... 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 O achorrasqueira Eu tenho a chorrasqueira O achorrasqueira Eu tenho o... Como fala? Fogueira Eu tenho a fogueira Traz bastante lenha, hein? Opa Opa, drop Lá na frente Lá na frente Lá longe Ali, ali, ali Nossa, o tanto de gente, mano Mano, só foge Mano, eu consigo matar um? Eu consigo matar um? Sincera? Mata então Ele não vai saber Ele não vai saber onde veio Acertou Errou Errou Acertou Errou de novo Matei Matei um, matei um Boa Matei um Caramba O cara Deu uma granada no cara Com certeza que ele morreu Corre Corre, Bruno Tem que correr pro save Não, a save já era Não vai, a save tá forte, mano A save tá forte Não, já parou, já parou, Diego Ah, parou Não, mas tu planificou evitar forte Cuidado, faz produção Você é forte, mano Eu tô sem um sniper, mano Não dá pra fazer nada Eita, friola Quebra, quebra, quebra a parede Quebra, 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 quebra Quebrei, quebrei Ah, acertei Tirei todo o escudo dele Tirei todo o escudo dele 69, tirei Quebra a carga de novo Ele vai curar o outro que tá caído É, você tem aí mesmo Você tem aí mesmo Nossa, eu matei Boa Fer, é muito cargado Tem mais um aí, Fer Cuidado Fer, tem mais um Cuidado Fer Quê? Tem que matar o cara Ele tá ligado Vambora, vambora, vambora Tem só um É só um Tem dois, tem dois Ah, achei Ô, me dá Diego, Diego Me dá bala de sniper Cuidado Você tá sozinho Eu tô sem bala de sniper Merda, eu tô Vem, vamos, Diego Bora pra sair Bora pra sair, Diego Cuidado Ele só vai Ele tá indo Sai, sai Cuidado Eu vou te cuidar Eu vou te cuidar Ferrou Vaza, 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 Diego Vaza, Diego Vaza, Diego Ai, mano Meu carinha aí parou de correr, mano Retardado Ai, ai Nossa Mano De onde que esses caras Conseguem atirar e vocês tiram, mano? Mano, tu sem bala de sniper, mano Eu tenho quase certeza Que tá todo mundo jogando de teclado e mouse, velho Pior Certeza absoluta, mano Vixe Ó, vaza, vaza Ih, não ia ter ligado, não Ah, não, meu, não Nossa, mano Esses caras são chatos, hein Não desistem mesmo Eita, pô, mano AFK, mano Cara Que susto, velho Eita, pô, mano Ah, nem, mano Os esquadrão se juntaram Juntou dois Duas duplas, mano A gente matou um esquadrão Só que juntou uma dupla Duas duplas Ele tacando o ovo Ele tacando o ovo Merda Ele tá no... Não O Bruno tá no... No Tonho Eu tô bom Ser, o seu negócio tem que errar O negócio tem que ver por cima Ele tá no chão Ai, tem outro Tinha outro Esse veio por cima Mano, só sei que eu gravei Matendo os caras de sniper Mano, essa partida foi louca Só que... Mano, o Fer... É... O Fer vacilou, velho Ele não tinha que ter ido lá, mano Mano, sei que o Fer foi lá, mano Dando seu total noise O cara tem coisa lendária O cara tem coisa lendária Mano, esse foi aquela História silenciada, mano O cara vai virar uma pistolinha antes, né? O creio de mão Mano, eu levei o susto Com aquele cara que tava parado lá, mano Só assim Mano, não vai ser Eu já levei o susto Com o cara assim, mano O cara fica lá paradinho Eu achei... Eu achei Que esse cara tá fazendo aqui, mano Igual aquela partida de ontem, mano Que o cara veio mó Silencioso Com o pesadão Que ia me matar Com a costa E eu tava me curando Mas eu vou tirar o de escar na cabeça Aqui na onde? Pera aí Deixa eu ver um negócio escuro aqui, ó 498D Eita, frio O que, o que, o que? O Harry vai tá aqui? O Harry tá aqui Sério? Aham O Harry tá esquadinho sozinho Harry, Harry, Harry Harry, Harry, Harry Desce, desce Onde a gente vai descer? Onde a gente vai descer? Aqui? A gente pode descer na fábrica Aqui? Cheio da plataforma, mano A gente desce na fábrica A gente desce na plataforma Harry, vai na fábrica Na fábrica Vai na fábrica, Harry Vai na fábrica Cai no Perto do caminhão, mano Que a gente vai saber que é tu O, 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 o Harry O Harry tá assistindo na live Eu tô aqui num negócio aqui Onde o povo tá passando O Harry tá com a skin do O large da ferrugem Então dá pra saber quem é Tem poucas pessoas Zona assistindo O Harry tá com o large da ferrugem Com a picareta de cenureta Jogou? Ah Então o large da ferrugem Junto com a Eva Ó, o Harry Só vou te dar uma dica A gente tá num ônibus Falei também Falei também Ó A nossa trupe É a gangue Das skins Tudo igual E é mesmo a mochila Se a gente não ganhar Mano Tamo de 5, velho Tamo de 5 O único problema É se o Harry Querer tacar o míssel E a gente tiver por perto Morre tudo Harry, Harry, Harry Desce na privada gigante Desce na privada gigante Do lado dela Desce na privada gigante Aqui É você mesmo É você mesmo Aqui É ele aqui É ele aqui É ele aqui Só eu aqui Só eu aqui Vem, vem Ele tá aí em cima Ó Fer, Fer, Fer Fala pra ele Que o Harry é o nosso amigo Fala pra ele não matar o cara Que não tem início É o Harry É o Harry Ó Fechou aqui perto Não vai dar pra ir pra Pra fora Não dá sorte Porque não fechou pro lado Tô com o medkit aqui Tem armas Como de costume Tudo dá Mas se o Harry tiver Quebrando alguma coisa Eu tô ouvindo C4 Vai ficar irritada Tô achando que o Gustavo Vai matar ele, velho Né Mas se o Gustavo matar Acho que o Harry mata ele É, talvez É melhor É melhor o Harry Matar ele Tem um baú Mano, nunca tinha visto Esse baú aqui Dentro desse container E achei uma pistola Silenciada Suquinho Gloopi Vai Que bom Ninguém quer pesado Que isso Pesadão 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 Fer Fer Estou com o pesadão Não Só se você trocar com uma Coisa boa Troca esse carro com o Blanc Que a gente dá o pesadão Ah, minigun Ei, Harry Já ia pegar minha minigun Né Oh, Harry Harry Que é minigun Que é minigun Não quer E essa E essa shot E essa shot Não se quer Ai É, que cor É, que cor É, o que? Lendária Ah, vai Olha por Ela é lendária Que? Mano, que susto Me dá só as balas de sniper Não vai ter mais eletricidade Sem eletricidade Oh Quem tiver bala de sniper Me dá, por favor Não tenho Beleza Oh, eu vou andando Bora pra seis Bora pra seis Bora pra seis Ah, toma Fer Toma Fer Fer Tá aqui no chão Bora indo pra Bora indo pra Bora indo pra Safe Bora pra safe Bora pra safe Mano Velho, dá uma vontade De atirar no Harry Valeu Coitado, mano Mano Posso você saber O Harry é bom Das armas Então Não é bom Você É, ele é bom Que eles doar com ele Que ele te acerta O headshot Direto Não Mano Mano, dá vontade De acertar um tiro De sniper no Harry Colocar no YouTube Acertei o cara Opa Mano Eu preciso Basar daqui Velho Que que eu ajudo Eu tô em perigo Alguém me ajuda Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Alguém me ajuda aqui Não, é o Harry É o Harry Não é Não, não Alguém me ajuda Não posso morrer Fer, Fer, Fer Fer Coisa aí, faz coisa Faz coisa Me ajuda, me ajuda Mano, não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Por que? Por que? Tô com lança Míssima perigada Mentira Não pode morrer O Diego Todo mundo vai no Diego Não deixa o Diego Morrer de jeito nenhum Diego Vem aqui, Fer Vem aqui, Fer Eu não tenho arma nenhuma Esse que é o problema Ah, o Gustavo tá coisando Tá coisando Tô aqui, ó Eu tô passando a ponte Perto dos parques Me agradáveis Ah, tô vendo Tô vendo Eu vi ele Eu vi ele, Harry Eu vi ele Tá atirando Tá atirando Sou eu, sou eu, sou eu Tô tentando chegar na save, mano Tô tentando chegar na save Tá atirando, tá atirando Não, é o Harry É o Harry Diego, coisou Me seligando aqui Tá louco Nem cheguei perto daí, mano Não chega O Mr. Igar daí Ah, você tá longe Quem tá correndo aqui, velho Corre, corre, corre Vai pra você 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 Mano, alguém tem Alguém tem coisa Eu não tenho nada Pra viver a vida, velho Daí, daí, daí Eu não vou chegar a tempo Fale cuidado Vai me matar Eu vou morrer Antes de chegar Na save Aqui para anjuvar Estou na tempestade Bem longe de você Bora esperar os caras Bora esperar os caras Me ajuda aqui Eu não vou conseguir coisar Me ajuda aqui Fica de olho Fica de olho Ali, ali, ali Ali, na direita Tá correndo, tá correndo Ah, ele fugiu É aí mesmo Mano, eu tô do lado Das minas matreiras E eu tô ferrado Bele, 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 bele Vamos deixar Véle, mele, mele Não tenho mais coisa A fazer conção Mano, deixa eles lá Deixa eles lá Ali, ali, ali Matei Nossa Tá gravado Tá gravado Cuidado, Diego O cara foi pra aí O outro foi pra aí, Diego Cuidado Aturdoei Matei Morreu Ridículo Aê Boa Ferro, ferro, ferro Alguém recupera o ferro Alguém recupera o ferro Tem uma pistola com supressor lendário Alguém quer Ai, ai Quem tá fazendo isso em mim, mano Ai, ai Devei tiro, devei tiro Devei tiro Ah, nem, mano E a sua nota, velho Mano, eu ia atirar em você Putz, mano Eu vi o réis saindo Eu atirando nele com o sniper, mano Diego, Diego Para, para, para Vai, mano Recupera aqui, recupera aqui, mano Ô, vamos pra vocês Vamos pra vocês Mano, eu não tenho nada Mano, recupera, recupera Recupera e vamos Eu não tenho, eu não tenho vida Putz Vou morrer Alguém tem que se mede Eu tenho kit Eu tenho kit Eu tenho kit Você tem mais um, Diego Você tem mais um Eu vou morrer, velho Só tem um Putz Já era Vou morrer Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar O que? Fica comigo o que? Aguente, se a gente for um pouco mais pro lado, mano Eu acho que a gente pega a save não tão rápida Não, é o Harry, é o Harry, é o Harry Cuidado, geralmente é o Harry É Velho, eu tô ferrado Eu vou morrer, eu vou morrer Dá tempo, dá tempo, dá tempo Corre A gente tá mais rápido que a save Tá não, hein? Por enquanto Alguém não tem jump aí não, mano? Ninguém tem jump? Bruno? Também não tem nada não Não Vixe, ferrou então Eu acho que pra não ser Como é que fala? Tempestade mais forte É, não é A mais forte de todas Mas eu tô com 23 de vida, velho Você tá à frente do tempestade, mano Ferrou Ferrou Ah, é a save Ah, velho Eu aguento, eu aguento Eu acho que eu aguento Acho que eu aguento Vixe Tão brigando ainda aqui, velho Não vai dar Tão brigando ainda Tão ferrado 21, 20 Ai, ai, ai Será que alguém entra? Putz, velho Amei, mano Eu acho que eu aguento Também Ai, vou morrer Ah, aguento nada Vou usar o negócio Ah, caí, caí, caí Mata ele, mata ele, mata ele Não dá, mano Não tô vendo ele Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou lá, ferrou lá Ai Nossa, mano Mó chato isso, velho Esses caras continuam a tempestade Só porque tem vida Também devem um Pelo menos eu gravei outra coisa Fazendo um do zero Nossa, mano Chateado, velho Bora mais uma Coisa o raio aí de novo Como que o raio veio Cochando com a gente, velho Ué, porque ele clicou Mesmo tempo que a gente Ah Vocês não querem tirar o cara Faz de novo Faz de novo, faz de novo, então Não é mais fácil tirar o Gustavo Colocar? Não Cadê o Gustavo Que ele não vai apertar não, mano? Ah, então Eu vou quitar ele Hoje, dia Eu sei que quando sair o... Como é que fala? Aquelas skins da Twitch Prime de novo eu já vou ter. Pra quê, mano? É mó feia. Não gostei essa skin, é mó estranho. Qual? Ah, que tá na loja por 540 V-Bucks. Ah, eu achei legalzinho. É, 540 ienes. É. Ficou mira, é meu. Hum, achei legalzinho. Eu achei estranho porque, tipo... Perdei. Lama a sala, vamo na. Beleza, o Harry vai cair aqui, ó. Sério que o Harry vai cair aí, mano? Não, eu tô zoando. Mano, a música... O que o Fer tá cantando tá parecendo aquela musiquinha daquele cara que... Mó bizarro. Fernandu, retalhador. Não, tô mó triste, velho. Aquele mais bem na loja quando eu tava sem... Tem ouro. Até a hora. Eu sei onde fica a loja exatamente, mano. Também. Eu vou ver se ela tá aqui agora, mano. Chegando perto do chão, vamos ver. Ó, não tá desse lado dessa vez. Tem dois voos aqui, eu vou cair aqui, mano. Ai, eu ia lá, mano. Eu ia lá. Ainda bem que o Harry me falou, mano. Nossa, eu sou três negos, mano. Harry me salvou, velho. Harry, você é meu herói. Não sei, tinha três, eu vi três, eu acho. Dá pra ver minha voz. O Harry me salvou, velho. Nossa, pra que isso, Hugo? Pra que isso? É, a gente vai ter que sair daqui um minuto, mas... Eu acho que ele vai ter que sair daqui um pouco rápido. Com certeza. Olha, tem uma fogueira ali. O que vai pegar? Pega aí, Diego. Ah, não, é o Harry. É o Harry que tá aqui. Sniperzinha, só pra mim. Mentira. E esse lança-ovo aqui também, meu. Peguei. Ai, ai. Tá louco? Mano, eu levei um susto, mano. Tão grande, velho. Certeira a sua cabeça. Eu não tenho noção do susto que eu levei, mano. Literalmente, velho. É meu? Ô, ladrão. Me dá, pega dois aqui. Eu já tô com cinquenta, né? Tô com cinquenta, né? Toma, toma. Que que o Fer não faz por interesse, né, mano? Sai, Harry. Não quebra, não. Quebra. O Harry caiu na própria trap. Fer, vem. Mano, olha onde tá essa save, velho. Fer, vem logo. Opa, caiu na prisão, caiu na prisão. Cadê, cadê? Onde, onde, onde? Uau. Ai, deu, veio, deu, veio. Ai, ai. Tio, tio, tio. Opa, ele fugiu, fugiu, fugiu. Ai, a gente, traz, traz, traz. Aonde, onde, onde? Costa, cara, costa, cara, costa, cara, costa. Ali, 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 ali. Tá ali atrás da árvore. Ai, 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 ai. Vai morrer, vai morrer já, vai morrer já. Ai, ai. Boa. Fiquei por um triz de vida, mano. Fiquei por um triz de vida. Valeu. Mano, um triz de vida, velho. Eu tô com um de vida, literalmente, um de vida, mano. Eu vou tirar print. Mano, eu tô de vida. Oh, mano, pegaram minha porção. Ah, eu até queimei a... Eu tô sem vida, fô. Ah, nem, velho. Ah, é esse sniper? Cheitinho. Cadê o sniper, fô? Sei que... Ah, nem, mano. Corre. Ah, eu também tenho. Corre. E a save tá chegando. Matamos um esquadrão. Então corre logo. Eita, pô. Matou. Oh, minha arma, minha arma foi. Eu quase matei, eu só atirei o negócio dele. Só atirei o escudo. Só sei que eu matei um. Corre negada pra... Se correr pra cá, você não vai chegar. Que foi, Harry? LOL. Levei dano. Que bosta. Dano, todo mundo leva, velho. Não, mano, dano qualquer, todo mundo leva. Mas o dano levou de cair da... Não sei. Mano, eu tô com uma arma muito bosta, velho. Não dá pra matar ninguém com essa arma. Tô com uma... Não sei se eu tivesse no início. Tô com uma M4. Tô com uma M4 branca, velho. Ai, escudinho, mano. Isso que eu precisava, velho. Escudinho. Ah, mano. Mais uma dessas, velho. Que coisa. Eu não tenho arma nenhuma, mano. Eita, freula. Missileguiado. Mentira. Nossa, eu tenho mais lá pra mim. Me dá uma missileguiado. Bruno, não sou eu, não, mano. Bruno. Hã? Missileguiado, eu ouvi Missileguiado. Os caras atirando com o Missileguiado. Ah, tá. Que susto. Não é que eu peguei Missileguiado. Mano, às vezes eu acho que o Bruno é tão fissurado com o Missileguiado, mano. Que nem espero falar se eu ouvi ou se eu peguei. Ele já fala... Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Eu transo... Oi. Oi. Tudo bem? Mano, é engraçado que quando a gente pula em cima de um carro, ele dá um pulinho a mais. Se fosse um trampolim. É. O Fernando vai... A tempestade vai pegar o Fernando. A tempestade não vai me pegar. Porque eu sou muito mais rápido que ela. Ah, 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 ah. Eu também já tô. Tinha que ser o atrasado. Os atrasados do Enem aí, ó. Ah, não. Ah, não, velho. Para. Esse jogo tá de brincadeira com a nossa cara, certeza. Nem loot bom a gente tem, a gente tem que andar até lá, velho. Para, Harry. Não. Tô sem arma nenhuma. Opa, pegar essa aqui que é a melhor que a minha. Bora andando já, velho. Mano, esse cara é o drop é a nossa salvação, mano. Eu sabia que ele tava trolando, eu já pensei, ele deve tá trolando. Ele, 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 ele. Ai, 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 ai. Uma queda eliminou shadow. E eliminou a sombra. Subou aí. Como que a queda eliminou a sombra? Se um dia isso for explicado, eu quero saber muito como é que foi. Como é que isso aconteceu. Uma queda eliminou a sombra. Quero muito saber como é que aconteceu isso. Uma queda eliminou a sombra. Ô, tiro, tiro, tiro. Tô atirando. Certeza que é na cidade. Tem que ir em qualquer lugar. Mano, cara, eu sou estorta, velho. O que vai tá fazendo aqui, mano? Tem um baú ali, velho. Eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar, parça. Ah, nem, velho. Fui trolado pela ponte do Bruno, mano. Triscado, Bruno. Cala a boca. Que Enem, o que é que... Ah, nem, ah, nem. Enem. Enem, parça. Eu vou ter muita munição dele, mas tem. Enem. Eu quero saber que tudo isso vai tragar, tá fazendo no meio do lago, mano. Pegando um baú. Enem. Enem. Deve de ter. Olha ali o escudo ali, ó. Não é. Pega aí, Fer. Eu não consigo usar. Veio ou não veio? Essa é a questão. Oh, tem M4 verde aqui. Quem que é? M4 verde. Aqui, Fer. Eu tenho uma de rajada verde. Ah, e eu com isso? Eu não peguei. Do quê? Do quê? Do quê? Tava jogado no chão. Alguém jogou. Ah, nem, mano. Ó o drop. Isso eu quero. Pera aí, deixa eu... Pra não ter que fazer escada. Pula no pneu e sobe. Um, três, um. Ué, a gente tá indo pro safe. Cadê o drop, mano? Também quero saber. Eu vou subir. Ué. É, tava indo pra onde a gente tava indo mesmo. Onde você tá vendo esse drop, mesmo? Ué, aqui na frente. Mano, é melhor a gente subir nessa montanha, velho. Ah não, mas a safe não vai vir aqui, eu acho. Então. Eu tô olhando aqui, ó. As casinhas ali, mano. Não vi até agora onde tá. Mano, a gente tá do lado do parque agradável, mano. Tremeu. 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 Caiu, 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 caiu. Ah, ali, achei. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Assim, ali, balão. Deixa quieto, então. Tem gente ali, tem gente. Tem gente. Cê é louco? Acabei. Tem quatro, tem quatro. Mano, é melhor a gente deixar quieto, velho. Cê tem sniper, né? Kit médico. Eu tenho. Mas não vai me adiantar de nada, mano. Deus, essa merda. Que viagem é essa, mano? Me adianta no pass-plus. Tem mais missão que a minha, velho. Não, 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 não. Oh, o cara tá bem aqui, ó. Vai, 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 vai. Mano, cai, 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 cai. Pero é muito ruim, velho. Será muito ruim, man? Vai pro inferno. Eu vou morrer, morri, 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 morri. Que arma ruim, mano. O que ele tem que fazer de colocar essa arma no jogo, velho? Vai recuperar quem? O Diego já foi. Eu tava aí, ó. Eu tava bem aí. Você demorou muito. Eu morri também. Foi tudo por causa que eu não tinha uma M4, mano. Essa com raizade é muito lixo, velho. O Diego bravo de novo. Nossa, mano. Por que que não acha uma M4, velho? Uma coisa tão simples no mundo, velho. Pânico, pânico. Cuidado. O Diego tá bravo. Valeu. É muito louco carregando ela, velho. Opa, vibrou. 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 Mano, eu trava a língua do Fê. Peguei e pula, 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 pula. Mais um drop ali. Mas nem é comum, eu acho. Parece, né? Não sei se é. Não, mas em volta, ela não muda de cor. Ah, é, né? Pior. É na frente. Só muda a frente. Mas parece comum. Parece. É comum. Foi o maior barulho de coisa lendária, mano. Né? Tem sentido. Quebrar a montanha. Ô, tremeu. Tem gente aí, certeza. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Não, um pouco mais pra cima, um pouco mais pra cima, meu filho. Um pouco mais pra cima. Aí, pode, pode. Atira, atira, atira. Certo? Engraçado que pro Harry, o Fê pergunta se pode atirar. Ele não pergunta pra gente. Ele já sai atirando. É, mas mesmo assim, você pergunta pra ele. Por que não pergunta pra nós? Você já sai atirando do nada. Ele tá ali na esquerda, Harry. Sai feito louco, atrás de item lendário, né? Mas, o que que esse cara tava fazendo, velho? Ele tava fazendo. O cara ficou, tipo, meia hora olhando pro Harry. Cuidado, Fê. Pega a bala, pega a bala, Fê. Pega a bala. Olha, 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 atira ali, atira ali, atira ali. Boa. Vai, vai pra aí, vai pra aí, vai pra aí. Dá volta nele. Vai aí, vai aí mesmo, pode subir, pode subir. Vai. Dá volta. Nossa. Pega a bala. Pega, coisa leve, coisa leve. Não, não, não dá assim, não. Mano, só tem mais dois times. Ou um só, né? Não sei. Dois quadrões inteiros. Só um. Se for duas duplas. Mano, o first time constrói errado. Pra que que ele fechou ali, mano? Você viu sua própria franja. Ó. Lança o ovo, mano. Tem alguém usando lança o ovo. É, provavelmente sim. Por quê? Estou sentindo uma teta. Nossa, é artinho, velho. Pior. Deu certinho a distância. Tem um de um de RPG. São dois. Não, não. Não, não, pera. Ele não consegue subir. Sobe, sobe. É melhor, melhor, subir. Sobe em cima da mão, pera. Deixa o cara atirar um. Na hora que o cara atirar um, você consegue matar. Não, assim não, pera. Vai normal, vai normal. Vai lá, vai lá. Vai, pera. Vai normal, pera. Vai pra aí, vai pra aí. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Sobe em cima. Sobe em cima. Sobe junto com ela. Ali, na esquerda. Pega ali na esquerda, na esquerda, pera. Na esquerda, pera. Tava ali. Nossa. Se tiver alguma... Mas cara, só se protegeu, tipo... Very hard, mano. Protegido. Ah, nem. Bom, até hoje eu quero saber o segredo do Harry com as armas com o controle, mano. Nossa, você tá no teclado, né, Harry? Sério? O que que é que você consegue matar tanto assim, velho? Ele é bom no season? Construir rápido, pra mim, é até mais fácil do que atirar. Conseguir matar o cara, velho. Construir rápido no fast 4 até que é fácil. Você segurou o R2 e sai rodando. Feito louco. Acabou. Você vê um monte de youtuber retardado e os cara matam, não é? É bizarro. O azar de vocês é que o cara tinha RPG. Se fosse só misterigado, ia ser mais difícil pra ele. Pior. Porque até ele começar a rodar... Misterigar. Fosse um lança-granada normal, né? Dá pra ir na lamação. Pode ser. Taca no C4. Mano, se tivesse no S4 até ali, dava pra ganhar, hein? Se tivesse no S4 ainda no final. O fora foi aqueles caras, eles derrubaram a gente e já mataram. Não derrubaram e foram pra outros. Derrubou e foi tentar achar o resto do espadrão. É. Se ele derrubasse e fosse procurar os outros, quis dizer que ele é bom. Agora ele é irmão. É. Só tava pensando em matar o cara logo. Mano, eu vi um cara que, tipo, ele tava jogando Fortnite de boa, né? Tipo... Hum. Ele pegou e vi um cara que jogava muito bem. Ele derrubou o cara e deixou o cara viver. Só pra querer batalhar com ele no final. E aí? Uma loucura. Ué, batalhou no final, ué. Não, mas... Quem ganhou? Ele. O que já tinha matado ele? É, o que matou pela primeira vez ele. Matou a segunda. Imagina no cara, né? Tipo, mano... Sou tão merda assim, véi. Vou rir pro meu cara duas vezes. Só pra humilhar ele mesmo, né? Ah. Coitado. Coitado. Eu também... Eu tô com 50 de shud. É, acontece assim mesmo. Normal isso. Arredor pra frente, pra frente. Segura, peão. Bom, eu sei que o campo do ataque tá aqui do lado, que é pra gente... A gente tem que ir. Uhum. A gente tá aqui do lado, Jair e o Fred. Ó, alguém quer uma M4 Vegas? Tem aqui, ó. Não, eu tenho uma escolinha azul já. Tem aqui, ó. Onde eu tô? Odeio, mano. A arrajada até que boa, porque ela... Ah, me tem que morrer. Ela dá um monte de tiro rápido. Por isso que eu odeio, porque nenhum dos tiros consegue acertar comigo. M4 eu acerto, mas agora com ela eu não acerto nenhum tiro. Ah, então... Ela tira três tiros. Ah, então se você achar uma arrajada, troca comigo. Eu troco vocês. Beleza. O meu inventário tá praticamente tudo branco, velho. O meu tá tudo verde e um lendário e um azul. Viu? Vira, vira. Então não consta. Não, vira, vira é lendário, mas tipo... É, aquela coisa lendária que é fácil de se achar. Tipo, não é mais caro. Eu acho que é o item mais fácil de achar de lendário, mano. Pior. Não, eu acho pouco a busto. Eu acho bastante. Depois da primeira vez que eu usei o arbusto, eu acho pouquíssimo. Só três? Boa. Alguém tem escudo do pequeno? Ah, eu quero. Tem como fazer? Quem tiver um escudo do pequeno, me dá, por favor. Eu tô aqui numa casinha aqui. Ninguém? Ninguém tem escudo do pequeno? Eu sou o roxo, ué. Ninguém tem escudo do pequeno? Mas eu não tenho nem. Não, porque eu já tô com cinco. Dá um, hein. Por favor. É, dois. Eu tenho dois kit médicos, se alguém precisar, eu só falar, tá? Ali, Fer, tem um escudinho pequeno ali no chão. Ô, Fer, você subiu aqui nessa pilha de carros aqui? Bora pra safe, bora pra safe, bora pra safe. Pra safe, pra safe, pra safe. Vem comigo, Fer. Ah, nem o Fer pegou, mano. Vixe, tem gente, tem gente, Fer. Aí. Coisa aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí. Eu não quero passar por isso. Matei, matei, matei. Matei. Cuidado, cuidado, calma, calma. Aonde que tá, onde que tá, Fer? Cadê um, cadê? Matei, um, matei. Deu bem, um, deu bem, um, deu, tem outro. Ali, 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 tá em cima. Aí, matei, matei, matei. Scar. Fer morreu. Antes de ter a sua primeira vista pela sua pesadona. Eu vou usar o vira-vira daqui a pouco. Quero, mas eu tô meio longe. Eu tô aqui nos campos fatais. Bora, bora, Harry, bora, Harry. Bora, Harry. A gente tá aqui ainda, velho. Percebi. Eu vou usar o vira-vira depois que eu coisar, depois que eu passar da safe. Porque senão eu levo dano na safe. Aí, ó. Ó quem que eu tenho que achar, né? Rajada maldita. Eu troco a Sky pela... Eita. Só que não, né? Né, tipo... Eu tô com muito medo dos campos fatais, velho. Cuidado, Diego. Cuidado é que você tem que me dizer antes de eu vir pra cá. Eu dei a maldição do cuidado do... Opa, peito azul, mano. Sempre quando eu falo cuidado pra alguém, ela morre. Pega, jogo! Eita, já passou a gente por aqui, hein? Fez uma conção danada ainda. Será que ainda tá aqui, velho? Passou aí, eu vi um cara lá na frente. Ali! Tem uma coisa lendária ali, hein? É uma pistola, eu acho. Alguém quer? Opa! Já passa pra mim, mano, que eu gosto. Essa pistolinha é boa. Ah, não! É minigun! Lendária! Alguém quer? Não quero não, velho. Deixa eu ver se tem munição. Se tem munição, deixa. Aonde? 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 Atrás desse cileiro? Cuidado! Vixe! Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Beleza, bora ficar miúdo aqui então, velho. Pior, pior. Será que eles iam atirar nele? Já tá atirando? Ah, não, não matei não. O Kiel não veio pra mim, mano. Ai! Nossa, que susto, velho! Ai! Era melhor a gente não ter lutado contra eles. Mano, que que esses caras tem, velho? Eu ainda tô aqui. Não, mas eles não tem arma normal não, mano. Vamos com o dedo, esse viado. Tô escondido aqui. Nossa, né? Caramba, mano do cara forte, velho! Mano, não sei que os caras tinha, velho. Conseguiu matar a gente, tipo... Very hard, mano. Matou nóis. Quer dizer, very easy, né? Vou jogar a última... A última partida. E aí, o GG é meu. Conseguiu o GG? Seguiu o GG. GG. O que? O que? O que? Que que ela fez? É a Sonya Blade. Olha o meu GG. GG! GG, quanto eu terei por tu? Consperei por tu. Ele não para, eu não para. O hard é o joinha do Hulk. Parece uma mão de zumbi, velho. Ih, eu correi um E. Também. Eu não sei... O que me dava louco? Ah, eu não consigo apertar, pronto. Bugou, então. Vou sair do grupo, calma aí. Então, dá despreparado aqui, porque... Diego... Oxi, eu não... Ah... Não, com a vida não. Foi mal, foi mal, foi coisa errada. Três... Eu não consigo dar pronto, velho. Só apertar triângulo, mano. Eu não consigo. Ferrou, eu não consigo dar pronto. Ué. Não fui, não. Eu não consigo dar pronto. Ah, agora sim. Agora eu consigo. Diego... Fer. Dá pronto aí, Harry. Olha... Daqui a pouco eu chego no... Como é que fala? Na área de conceitual. Eu vou, eu falei que eu vou. Oxi. O que aconteceu? Você foi pra uma vida líder. Eu? Ah, o Diego. Ih, ó. Se não vai... Se não tiver alguém, eu vou ficar disse. Não tem problema. Eu fico disse, cara. Ocorreu um problema. Eu também. Eu também, falou. Ah, já sei, mano. Tchau, o senhor.